Tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Vamos lá. Está iniciada a partida. Juninho meteu a bola ali na ponta. A metida de bola. O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá pra frente. Tentou o passe. Recebeu livre na ponta. Bola pra dentro da área. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Meteu ali pela direita. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. E lá vem ela. Saltou e tocou de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Está tentando chegar à linha de fundo. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Fez o lançamento pra frente. João Lucas. Eles estão tocando a bola, mas não chegam à área. Matheus Fernandes. Tentou a metida de bola. Danilo. Posse de bola não falta. Está faltando a chance de marcar. Lincoln procurou alguém ali na frente. Jadson. Mandou lá pro ataque. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Olha aí. Uma grande chance agora. Desvia na zaga. É esse canteio. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. O chute. E agora? O que é que eu faço? Eduardo Sacha. Foi pego ali em impedimento. Meteu o pico nela o goleiro. Lincoln. Opa! Que presente. Vai sair o chute. A posição é boa. Vem a batida. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo pra nada. Méritos da defesa que não tomou gol. Deméritos do time que acabou não fazendo esse gol. Mas eu não aramei. Tem todo um segundo tempo pela frente. Mas às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais. Merecia gols. 0x0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Opa! O segundo tempo já está rolando. O Bragantino dominou todo o primeiro tempo. Mas o Pacquiao não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. O Bragantino dominou a bola ali pela esquerda. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Lançamento por entre a defesa. Conseguiu afastar o perigo. É, meus amigos. Mais da metade do segundo tempo. E ninguém com disposição pra balançar a rede. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. A bola ganhou por cima de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Jackson. Eduardo Sacha lançou pro companheiro. É agora! E o time retornou. Chutou! Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Tão perdendo muita chance de gol. Eduardo Sacha. A batida! Mais uma vez e ela não entra. Eu vou ser redundante pra falar que tem que botar essa bola pra dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e comentando você... Pera, pô, pela forma. Faz outra coisa na vida. Teste vocacional. Não é possível, cara. Driblou. Boa jogada. Lá vem, vem a batida. Defendeu de novo. Um bom guardeio pra cima do goleiro. Ele fez mais uma grande defesa. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Eduardo Sacha. O lance está parado. Marcado impedimento. Desarmou o adversário e saiu com ela. Preparou. Acabou o jogo. Tem jogo entre o 0x0. É interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. Que beleza. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Olha, é um jogo equilibrado. No final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site.